E o combate ao tráfico de drogas segue intenso aqui no Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje foi desarticulado um grupo criminoso que mantinha uma rede de teleentrega de drogas na cidade de Pelotas, no sul do estado. Mais de 80 policiais participaram da ação e cumpriram 25 mandados judiciais. A investigação iniciou em março deste ano e apurou uma quadrilha que agia no tráfico de drogas por meio de teleentrega. A principal droga comercializada era a cocaína. As encomendas de entorpecentes eram feitas por telefone ou redes sociais. O comércio acontecia especialmente no período noturno. O público consumidor identificado como sendo o principal era de adolescentes e jovens que faziam a compra dessa droga. Durante a operação check-up, nove pessoas foram presas. Drogas, celulares, computadores e cerca de 5 mil reais em dinheiro foram apreendidos. Dá para se dizer que o resultado é plenamente satisfatório, já que mais de 80% das ordens judiciais restaram o cumprimento restupositivo. Então, esse grupo que atuava vendendo esse tipo de entorpecente está, a partir de hoje, à disposição do Poder Judiciário preso.